As leis. E só pra falar mais ou menos, num grupo de estudo que nós tivemos uma vez, um amigo falou que a gente estava estudando sobre as leis, ele falou, poxa, mas as leis morais que Kardec coloca junto com os irmãos, parece uma receita de bolo. É muito igualzinho, muito perfeito. E o nosso orientador na época falou, olha, realmente, se você seguir a receita direitinho, o bolo vai sair gostoso. Se você não seguir a receita, como deve ser, ele vai sair meio solado. Mas tem gente que gosta de bolo solado. Então fica a critério de cada um, como que vai seguir essa receita, né? Dada pra gente. Não tem título ainda que eu escrevi. Depois a gente pode até botar na simetria, porque a casa tem compositores, mas a gente vai fazer uma notação, quem sabe? Vamos lá. Encarnados com uma missão, cada um de nós é uma individualidade, envolvidos no preceito cristão de justiça, amor e caridade. Entender a nossa tarefa diária de tolerância e beneficência, leis de evolução planetária que estão em nossa consciência. Todos os credos, todas as raças, disciplina, disciplina e disciplina. Agradecemos e damos graça. Em pressa pedimos proteção divina. Humanidade terrena por discernimento. Não vim destruir as leis e sim dar cumprimento. A certeza divina é que ocuparemos um dia. Assim disse Jesus, nosso poder e guia. Obrigado.